Tá ouvindo esse som aqui atrás? Eu sou Arthur Jolie, sou especializado em sintetizadores. Eu vou contar pra vocês a minha Sharp Talk sobre a invenção e como esses instrumentos se tornaram tão relevantes pra música. Desde o comecinho, desde a energia elétrica saindo da parede. Então acompanha na plataforma do Pixel Show essa minha Sharp Talk. Espero você lá! Obrigado por assistir!